Não é de agora que as empresas estão parando de utilizar o computador pra utilizar mais o celular, pra atender clientes no WhatsApp, pra fazer ligação. A gente não utiliza nem mais aquele telefone de linha. O celular é algo que tá muito presente com a gente. Eu tenho certeza que você pode esquecer a sua identidade, mas você não sai de casa sem o seu celular. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar três aplicativos para design, pra que você possa fazer artes com o seu celular. Então fica até o final do vídeo, que lá no final eu quero saber a sua opinião e qual desses três aplicativos você mais gostou. Vamos lá. O primeiro aplicativo que eu quero apresentar é o Pixel Lab. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu trago muito tutorial com esse aplicativo, porque ele é muito intuitivo de fazer criações, tá? E ele tem uma coisa que é muito legal que eu vou te mostrar logo de início. Se você clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima e vir em arquivos PLP, você consegue ter acesso às artes anteriores que você já fez. Então você acaba tendo a opção de salvar as suas artes. Isso é muito interessante. Porque vamos supor, ah, eu errei um pontinho ali, eu errei uma vírgula no texto que eu fiz. Eu posso simplesmente voltar aqui nas artes que eu já criei e continuar editando, então parei. Olha a quantidade de artes que eu já fiz com esse aplicativo. São diversas mesmo, tá? Deixa eu procurar. Essa aqui, ó. Essa arte foi uma arte bem interessante que eu fiz. Uma arte pra churrascaria. E olha só um aspecto bem mais interessante do que apenas deixar o arquivo editável. é clicar aqui, ó, onde tem essas duas folhinhas, que é pra gente poder ter acesso às camadas. Então você não precisa sair clicando que nem doido na informação que você quer alterar. Você pode clicar aqui em camadas e procurar o que você quer. Ah, então eu quero alterar o preço. Vamos supor que eu não errei o preço. Simplesmente o preço aumentou, tá? Por isso tá mais caro. Eu vou clicar aqui em editar, clicar novamente no lápis. E aí, em vez de R$24,00, que era o preço ali da comida, eu posso botar R$34,00, tá? Então eu posso alterar facilmente, sem nenhuma dor de cabeça, tá vendo? E aí, ó, você tem até a opção de bloquear. Quando você bloqueia, eu não consigo clicar e arrastar. E aí, quando você tira a opção de bloquear, você pode clicar e arrastar. É muito legal, muito legal isso. Você vai ter a opção aqui que são as propriedades. Ó, eu tô clicando no texto, eu posso vir aqui. Eu posso editar o texto, que é trocar a informação, o que tá escrito. Eu posso duplicar um texto igualzinho a esse, pra eu criar a partir desse ponto. Eu posso trocar a fonte. Você tem várias coisas, tem várias coisas. É realmente uma ferramenta para design isso aqui, tá? Você pode procurar aqui o Azinho, é fonte. E aí, você pode trocar o estilo dessa fonte. Aí, eu vou colocar uma fonte aqui mais quadradinha. Ó, você tem como fazer isso. Ah, eu vou diminuir um pouquinho. Você pega aqui, ó, e diminui. É um aplicativo muito intuitivo, realmente, pra você ir ali, sair clicando e fazer várias alterações. Então, basicamente, esse aplicativo aqui é maravilhoso. Aí, você pode vir aqui, ó, salvar alterações. Então, quando você faz isso, você salva esse arquivo editável. Muito legal, muito legal. Eu não vou te ensinar a criar um arte do zero aqui. Porque, simplesmente, se você quer aprender a fazer arte com esse aplicativo, aqui no meu canal, essa semana ainda, ou esse mês, na verdade, eu vou publicar um treinamento, um curso completo desse aplicativo aqui, de forma gratuita, para vocês aqui no YouTube, tá? Eu vou explicar de forma geral como funciona esse aplicativo, tá? E já tem outros vídeos que eu ensinei como fazer arte com esse aplicativo também. Então, tem diversas coisas, tá? Agora que a gente já abordou esse primeiro aplicativo, tomara que você tenha gostado. Se você gostou, já faz o seguinte. Já deixa seu like aí e se inscreve aqui nesse canal, porque os dois aplicativos que eu vou te apresentar vão te surpreender demais, porque são aplicativos que realmente trazem aí uma qualidade muito, muito legal nas suas artes. Um lembrete importante é que todos os aplicativos que eu citar aqui nesse vídeo, o link vai estar na descrição, tá? Mas o aplicativo anterior, o Pixel Lab, infelizmente ele não funciona para iOS, só funciona para Android, tá? Só que esse segundo aqui, ele vai funcionar para os dois sistemas aí, para você que tem Android ou iPhone, você vai conseguir utilizar. Talvez você já até conheça esse aplicativo, que é o PixArt, aplicativo maravilhoso. Talvez você conheça, mas você não sabe o máximo do recurso que ele pode te ajudar, tá? O PixArt, ele tem um diferencial, que ele não é apenas um aplicativo para fazer arte, né? Ele é tipo uma comunidade. Então, se você clicar aqui nessa lupinha e você digitar, vamos supor aqui pelo meu nome, Newton Frias, você logo vai ver que você vai ter aqui a questão de criadores. E aí você vai encontrar o meu perfil aqui. Você encontrando o meu perfil, você vai ver que eu tenho mais de 3 mil seguidores, eu tenho 23 postagens, e aqui você vai conseguir ver todas as artes que eu já fiz aqui utilizando esse aplicativo. Você consegue até ver o replay, né? Para ver como foi o passo a passo da criação. Então, olha só. Fiz o fundo, aí coloquei uma textura, depois eu coloquei ali alguns efeitos, que no caso foi o hambúrguer, o texto, depois ali o preço, a batata frita, e efeitos especiais para finalizar a minha arte. Então, você vê aqui que é um aplicativo bem completo, às vezes a gente não sabe disso. Para você conseguir criar seu perfil, você vem aqui nesse bonequinho, tá? E aí você vai preencher seus dados, colocar sua foto, e sempre quando você fizer uma arte, você vai conseguir salvar. E eu vou até te mostrar aqui como é que você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como é que faz para iniciar uma criação? Você vai clicar aqui, nesse maisinho, e aí você vai ter vários formatos para você começar a sua criação. E normalmente eu gosto de começar aqui, nesse em branco, tá? Por que em branco? Porque aqui você consegue definir tudo, 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 tudo o que você quer. Então, você pode vir aqui em ferramentas, e aí você vem aqui em redimensionar. Redimensionar você pode aumentar o tamanho da sua arte. Ah, eu quero colocar aqui 1080 por 1080. 1080, perfeito. Tem celulares que não aguentam colocar esse tamanho. Porque esse tamanho aqui é o tamanho ideal para publicar no Instagram. E como eu te falei, lá no início do vídeo, que eu ia fazer um curso do Pixel Lab, também eu vou fazer um curso completo desse aplicativo aqui de forma gratuita para você. Por isso que você tem que se inscrever no canal. Se você gostou de um dos três aplicativos, eu vou explicar tudo sobre eles, tá? Mas aqui é só um resumo rapidinho. Então, veja. É um aplicativo interessante, ele não tem aquela opção de camadas, só que ele dá para fazer diversas criações. Então, tem vários recursos aqui. Um dos recursos que eu gosto é de ter aqui já uma biblioteca dentro dele de sticks, que são adesivos. Que aí você pode simplesmente pesquisar para poder decorar a sua criação. Então, vou colocar, vamos supor aqui, lua. Você quer colocar uma lua na sua arte. Lua aqui. Aí você vai ver que tem várias imagens de lua já para você poder utilizar e tudo gratuito. Então, são elementos que podem te ajudar bastante, tá? Para você criar uma harmonia visual. Eu vou te explicar aqui do que é possível ser feito. Eu não vou te mostrar aqui a fundo, não, porque senão vai consumir um pouco o seu tempo. Então, só de você olhar as criações que eu fiz, você consegue ver o que é possível fazer com esse aplicativo. Isso aqui eu fiz um arte para a igreja, para divulgação de um culto, de um evento, né? Então, você também consegue fazer. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensinei como utilizar esse aplicativo. É só você aí pesquisar os vídeos e também aguardar os próximos vídeos que eu vou publicar. Então, você vê que é um aplicativo que dá para fazer muita coisa. Um dos pontos negativos do aplicativo PixArt é que, infelizmente, ele não tem a opção de camadas. Então, é muito difícil ali de você poder organizar ali as imagens, o contexto, os efeitos. Você acaba tendo que fazer tudo sem errar. Porque se você errar, você vai ter que voltar muito atrás e isso acaba sendo um pouco complicado e chato. Ele também não tem a opção de você salvar o arquivo 100% editável. Justamente por ele não ter essa opção de camadas, ele não consegue converter o arquivo para um arquivo editável. E ele também não consegue compartilhar esse arquivo para alguém continuar editando. Só alguns pontos negativos, mas é um ótimo aplicativo pois ele traz diversos recursos semelhantes aos recursos do Photoshop. De todos os outros aplicativos, o que mais me surpreende é esse aqui, o chamado Canva. Agora, por que, Newton, o Canva é um dos melhores aplicativos para a gente criar arte? Antigamente, eu não falava que ele era tão bom, porque eu senti ele um pouco travado. Mas se a gente pensar que ele já tem diversas artes prontas, se você rodar aqui, nossa, mano, esse aplicativo é muito bom. Eu tenho até uma surpresa que eu tenho que te dizer. Eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui no link para você, para você acessar o Canva Pro. Então, você vai poder acessar tudo do Canva, porque o Canva tem a versão gratuita e tem a versão paga, né? Porém, eu vou te dar 45 dias gratuitos para você experimentar essa ferramenta, porque é uma ferramenta maravilhosa, pessoal. Realmente, vai te ajudar demais. Você consegue utilizar no celular, consegue utilizar no computador e tem várias artes prontas. E hoje em dia, tem muitos criadores que estão trazendo artes e salvando essas artes no Canva para que qualquer pessoa edite. Então, é um aplicativo realmente muito bom. E olha só a quantidade aqui. Se você quer arte para Stories, olha só a quantidade de artes prontas aqui para Stories para você poder utilizar. Ah, se você quer post para Instagram, olha a quantidade de post que tem aqui para você poder utilizar para o Instagram. E tudo gratuito. Porém, tem alguns pagos. Se você quiser acessar os pagos, é só você acessar o link que está na descrição, que você vai ter 45 dias gratuitos. Vai estar assim. Canva Pro, 45 dias gratuitos, tá? Olha só, um arte de cardápio para você fazer um arte de cardápio pelo celular. Realmente, é um aplicativo que é muito, muito bom. Veja, carregou aqui, tá? Tá um pouco lento, mas carregou total. Ah, eu quero ter o preço. Vai clicar aqui, dois cliques, e aí você vai poder, quer dizer, dois cliques não. Clica um clique. Ah, perfeito. Aí você vai dar aqui, vamos dar aqui 14. Aqui eu vou botar 12. Ah, terminei. Volta aqui. Pronto. Já está alterado aqui o seu cardápio. Você pode trocar também os lanches, você pode trocar o nome aqui do título, você pode trocar o telefone, pode trocar tudo. Então, realmente é um aplicativo que me surpreende porque ele já tem diversos arquivos prontos que facilitam muito mais a sua criação.